Olá Dramáticos Turco, não se esqueça de inscrever no canal, e o like deixar e o comentário. Kemal tem uma vida humilde e tenta evitar sonhos muito altos. No entanto, sua vida começa a mudar após ele se cruzar com Nyan, uma garota rica, mas que mantém os pés no chão e não gosta de estar inserida na nobreza da sociedade. Uma série de amor clássica, mas que encanta pela sintonia do casal, pelas reflexões que os dois levantam e pelos inúmeros obstáculos que enfrentarão ao longo de uma história de idas e vindas. Uma jovem blogueira que não acredita no amor e um publicitário que quer sucesso profissional resolvem fazer uma aposta com os seus conhecidos, fazerem outra pessoa se apaixonar perdidamente por eles. No entanto, sem saberem da aposta um do outro, os dois acabam escolhendo-se mutuamente, o que vai gerar muitas atitudes surpreendentes e inesperadas na conquista. Gonul passou a infância num orfanato e depois se tornou enfermeira. No seu trabalho, apaixona-se por Tekin, um homem misterioso. Entretanto, as coisas se complicam quando a ex-noiva dele é encontrada morta, após avisar Gonul que ele era perigoso. Ainda há na história Yusuf, um homem apaixonado por Gonul, que fará de tudo para fazê-la bem. Um grupo de pessoas com personalidades muito diversas passa a viver sob o mesmo teto. Entre momentos de amizade, apoio e superação, aprendem a lidar com as diferenças culturais, as distintas classes sociais. Mais que amigos, desenvolvem relações apaixonantes. Legenda por Sônia Ruberti